Pedro Choque, Pedro Choque, o Estouro do Forró Eu só gosto de mulher, que saiba fazer carinho E sou pra cima de mim, e me macho que todinho E namoro e coladinho, num lugar bem esgurinho Quando a gente toca nela, ela dá o gemidinho Tem que ser bem carinhosa, na fase sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que se surra no ouvido, dizendo que tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá o gemidinho Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho, e sou pra cima de mim E me macho que todinho, e namoro e coladinho Num lugar bem esgurinho Quando a gente toca nela, ela dá o gemidinho Tem que ser bem carinhosa, na fase sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que se surra no ouvido, dizendo que tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá o gemidinho O gemidinho O gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho Pedro Choque, o Estouro do Vó A mulher foi também de Rio, mas ela não sabia nadar Cuidado que ali é fundo, mulher você pode se afogar Cuidado que a correnteza, mulher, ela pode te levar A mulher foi também de Rio, mas ela não sabia nadar A mulher foi pro Rio, mas ela não sabia nadar Cuidado que ali é fundo, mulher, você pode se afogar Cuidado que a correnteza, mulher, ela pode te levar Só na beiradinha Só na beiradinha Cuidado que o jacaré, mulher, que ele pode te pegar Cuidado que ele te come, mulher, ninguém pode te salvar Ela correu para a lagoa, foi tomar banho de cano Cuidado que o jacaré, mulher, que ele pode te pegar Cuidado que ele te come, mulher, ninguém pode te salvar Só na beiradinha Só na beiradinha Pedro Choque, Pedro Choque, o Estouro do Furral Pedro Choque também é rocha Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho, eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei, vacilou demais Vem com esse papinho, vem com esse papinho, eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei, vacilou demais Brincou demais Brincou demais Oh meu amor Que só me fez sofrer Me fez chorar, me magoou Agora você vem dizer Pra eu te perdoar Só precisa chorar Já consegui te esquecer Brincou demais Só morro do meu amor Só morro do meu amor Me usou e só brigou Vai aprender o que sofrer Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho, eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Sem liga, eu já falei, vacilou demais Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho, eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Sem liga, eu já falei, vacilou demais Vai! Sai, eu não te quero mais Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho, eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Sem liga, eu já falei, vacilou demais Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho, eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei, vacilou demais Brincou demais Só o meu amor Que só me fez sofrer Me fez chorar Me fez chorar Me magoou Agora você vem dizer Pra eu te perdoar Só precisa chorar Pra conseguir te esquecer Só morrer Só morrer Só brincar Vai! Só morrer Só morrer Só morrer Demais Bora! Bora! Tchau! 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 Pedro Choque, Pedro Choque, o estouro do forró O teu corpo no meu corpo, tua língua na minha língua Tu tá querendo o que? É o uísque ou de bar Então vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar O teu corpo no meu corpo, tua língua na minha língua Tu tá bebendo o que? É o uísque ou de bar Disse vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Tô passando na esquina, tu me chamou pro bar Tu tá bebendo o que? É o uísque ou de bar Eu disse vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Eu disse vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem se lambuzar O teu corpo no meu corpo, tua língua na minha língua Tu tá bebendo o que? É o uísque ou de bar Então vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar O teu corpo no meu corpo, tua língua na minha língua Tu tá bebendo o que? É o uísque ou de bar Disse vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Tô passando na esquina Tu me chamou pro bar Tu tá bebendo o que? É o uísque ou de bar Eu disse vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Eu disse vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem, vem se lambuzar Vem, vem se lambuzar Pedro Choque, o Estouro do Dó Eita! Ninguém esperou, chegou, viu? Pedro Choque, estourado É pra ninguém não, viu, macho, velho? Sai da frente, o menino tá passando, viu? Eu sou um caboclo, sujeito, sou desmantelado Eu gosto de mulher, eu sou cabra safado Eu sou um caboclo, sujeito do interior Eu vou pegar você e vou fazer amor Mas sou um cabra gostoso e elas vão gostar Quem quiser falar comigo Sabe aonde me encontrar Tô nem aí, fala o que quiser Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Tô nem aí, é pura curtição Eu sou da bagaceira, eu tô achando é bom Tô nem aí, fala o que quiser Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Tô nem aí, é pura curtição Eu sou da bagaceira, eu tô achando é bom Sou um caboclo, sujeito, sou desmantelado Eu gosto de mulher, eu sou cabra safado Eu sou um caboclo, sujeito do interior Eu vou pegar você e vou fazer amor Mas sou um cabra gostoso e elas vão gostar Quem quiser falar comigo Sabe aonde me encontrar Tô nem aí, fala o que quiser Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Tô nem aí, é pura curtição Eu sou da bagaceira, eu tô achando é bom Tô nem aí, fala o que quiser Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Tô nem aí, é pura curtição Eu sou da bagaceira, eu tô achando é bom E é Pedro Choque, estourado e o menino Nem pra ninguém não faz o velho Pedro Choque, estourado e o menino Pedro Choque, estourado e o menino Pedro Choque, estourado e o menino Sai da frente, o menino tá abraçando, viu? Eu sou um caboclo, sujeito, sou desmantelado Eu gosto de mulher, eu sou cabra safado Eu sou um caboclo, sujeito do interior Eu vou pegar você e vou fazer amor Mas sou um cabra gostoso e elas vão gostar Quem quiser falar comigo Sabe aonde me encontrar Tô nem aí, fala o que quiser Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Tô nem aí, é pura curtição Eu sou da bagaceira, eu tô achando é bom Tô nem aí, fala o que quiser Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Tô nem aí, é pura curtição Eu sou da bagaceira, eu tô achando é bom Sou um caboclo, sujeito, sou desmantelado Eu gosto de mulher, eu sou cabra safado Eu sou um caboclo, sujeito do interior Eu vou pegar você e vou fazer amor Mas sou um cabra gostoso e elas vão gostar Quem quiser falar comigo Sabe aonde me encontrar Tô nem aí, fala o que quiser Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Tô nem aí, é pura curtição Eu sou da bagaceira, eu tô achando é bom Tô nem aí, fala o que quiser Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Tô nem aí, é pura curtição Eu sou da bagaceira, eu tô achando é bom E aqui meu choque estourado e o menino Nem pra ninguém não macho bem Pedro choque, Pedro choque O estouro do forró Olha Pedro choque estourado aí de novo, viu? E nos teclados, pausa Foi eu que criei Sábado e domingo tiro pra dançar forró Junto com o ladinho, levo as minas no gogó Depois da meia-noite não tem hora pra chegar Chego na segunda-feira quando o dia é clarear Sábado e domingo tiro pra dançar forró Junto com o ladinho, levo as minas no gogó Depois da meia-noite não tem hora pra chegar Chego na segunda-feira quando o dia é clarear Tô de cara cheia, bebendo até no talo Tocendo no gaga, toçando no forró E a mulher brigando, pegando no meu pé Sai de mim, trem, para ser chulé Você não manda em mim porque não mando de coleira Eu sou plebói da farra, plebói da bagaceira E minha vida é essa e não vou mudar Eu sou assim, eu gosto de rapariga Você não manda em mim porque não mando de coleira Eu sou plebói da farra, plebói da bagaceira E minha vida é essa e não vou mudar Eu sou você, eu gosto de rapariga E essa é pra tocar nos paredões, é Sábado e domingo tiro o pé da saforró Junto com o ladinho, levo as minas no gogó Depois da meia-noite não tem hora pra chegar Chego na segunda-feira quando o dia é clarear Sábado e domingo tiro o pé da saforró Junto com o ladinho, levo as minas no gogó Depois da meia-noite não tem hora pra chegar Chego na segunda-feira quando o dia é clarear Eu tô de cara cheia, bebendo até no calo Descendo no gaga, toçando no forró E a mulher brigando, pegando no meu pé Sai de mim, trem, para ser chulé Você não manda em mim porque não mando de coleira Eu sou plebói da farra, plebói da bagaceira E minha vida é essa e não vou mudar Eu sou assim, eu gosto de rapariga Você não manda em mim porque não mando de coleira Eu sou plebói da farra, plebói da bagaceira E minha vida é essa e não vou mudar Eu sou você, eu gosto de rapariga Pedro Choque, Pedro Choque O Estouro do Forró Ei, ei, ei É show Ela dormiu O calor em meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho E algum tempo atrás Eu pensei em te dizer E nunca caí nas tuas armadilhas do amor Naquele amor E a sua maneira Perdendo o meu tempo E a noite inteira Naquele amor E a sua maneira Perdendo o meu tempo E a noite inteira Bora balançar Essa é pra tocar no coração de cada um de vocês, viu Pedro Choque, Tom Panheiro É um mandarei Cinza de rosa É penso em contar Os nossos segredos Os nossos segredos Naquele amor E a sua maneira Perdendo o meu tempo E a noite inteira E a noite inteira Naquele amor E a sua maneira Perdendo o meu tempo E a noite inteira Perdendo o meu tempo E a noite inteira É Pedro Choque Também é paixão, viu É o estouro do forró Pedro Choque Pedro Choque Bebinho, bebinho Hoje eu tenho certeza Que não volto pra casar Quando a mulher Ela não me espera Eu tô bebendo Eu tô curtindo Com a mulherada Toda riqueza Com o uísque de bar Eu tô afim de mulherqueira Eu tô afim de bacharia Eu vou zoar Até raiar o dia Alogação Enche o copo E ter de uetria Balanço uísque Aqui dentro da bacia Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Na maior curtição Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Eu vou botar pra quebrar Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Na maior curtição Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Eu vou botar pra quebrar Hoje eu tenho certeza Que não volto pra casar Bola mulher Pra ela não me esperar Eu tô bebendo Eu tô curtindo Com a mulherada Tô na riqueza Com o uísque de bar Eu tô afim de mulherqueira Eu tô afim de bacharia Eu vou zoar Até raiar o dia Alogação Enche o copo E ter de uetria Balanço uísque Aqui dentro da bacia Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Na maior curtição Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Eu vou botar pra quebrar Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Na maior curtição Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Eu vou botar pra quebrar Aqui é diferente, viu Vendo choque Pega e troça Curte até umas horas Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Na maior curtição Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Eu vou botar pra quebrar Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Na maior curtição Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Eu vou botar pra quebrar Pedro choque, Pedro choque O uísque na mão 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 Que a nossa onda é heranda cabalo, que a nossa calça é amarrada com um pira Que a nossa onda é briga de galo, o nosso diz que nós é caipira Que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer sucesso fora Desde que está na onda sabe português, nós somos caipira pop Nós entra na chuva e não molha, eu era piúva, mas já já calma essa joia Nós entra no forró e não se molha, eu era piúva, mas já já calma essa joia E farinha poste, americana de mandioca e portada, neguinho de bacana, que era farinhada E farinha poste, americana de mandioca e portada, neguinho de bacana, que era farinhada Nós não dizendo que nós é caipira, que a nossa calça é feita de taboca Que a nossa onda é da sacadina, que nós tem cara de milho, de pipoca Nós gosta, é de pesca caída E farinha poste, americana de mandioca e portada, neguinho de bacana, que era farinhada E farinha poste, americana de mandioca e portada, neguinho de bacana, que era farinhada Nós não dizendo que nós é botina, que a nossa onda era da cabala, que a nossa calça é amarrada com um bira, que a nossa onda é briga de galo, o pastor diz que nós é caipira E nós tem que aprender inglês, e nós tem que fazer sucesso fora, deste mestrado não sabe português Nós somos é caipira pop, nós é entra na chuva e não molha, eu era viúvo, mas já já que é uma zanjoia Nós é entra no forró e não se molha, eu era viúvo, mas já já que é uma zanjoia E farinha poste, americana de mandioca e portada, neguinho de bacana, que era farinhada E farinha poste, americana de mandioca e portada, neguinho de bacana, que era farinhada Pedro Choque, Pedro Choque, o Estouro do Futebol Olha nós aí de novo, viu? Meu Pedro Choque estourado, viu? E sai da frente, seu doidinho, sai, totopassa do macho velho Mas ela tá do jeito, o bom menino gosta, cabelo cacheado, que viciou no imbigo Só anda de raio que pede whisky e redbull, vou botar meu CD pra ela balançar o bumbum Mas ela tá do jeito, o bom menino gosta, cabelo cacheado, que viciou no imbigo Só anda de raio que pede whisky e redbull, vou botar meu CD pra ela balançar o bumbum E aqui é Pedro Choque estourado, vem! Quer confiar, mas faz direito, meu filho, sai da frente! Mas ela tá do jeito, o bom menino gosta, cabelo cacheado, que viciou no imbigo Só anda de raio que pede whisky e redbull, vou botar meu CD pra ela balançar o bumbum Mas ela tá do jeito, o bom menino gosta, cabelo cacheado, que viciou no imbigo Só anda de raio que pede whisky e redbull, vou botar meu CD pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou botar meu CD pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou botar meu CD pra ela balançar o bumbum E é Pedro Choque estourado, viu? Não tem pra ninguém não, machu, velho Pedro Choque, Pedro Choque, o estudo do rock Passinho bem legal, se jogue nesse passo doido Muito louco, uou, uou E mexe o seu corpo, ieie E mexe o seu corpo Fui na pista te ver dançar E porque eu fui me apaixonar Esse jeitinho é envolvente de mexer Também puder a atriz tão bela Me apaixonei de cara Eu preciso te deixar Eu te quero tanto Você é um encanto E é para sempre que eu vou te amar Passinho bem legal, se jogue nesse passo doido Muito louco, uou, uou E mexe o seu corpo, ieie E mexe o seu corpo Passinho bem legal, se jogue nesse passo doido Muito louco, uou, uou E mexe o seu corpo, ieie E mexe o seu corpo Vem assim Vem assim Vem assim Vem assim Vem assim Tá sim, bem legal, se jogue nesse passo doido Muito louco, uou, uou, e mexe o seu corpo E mexe o seu corpo Um passeio bem legal, se joga nesse passo doido Muito louco, uou, uou, e mexe o seu corpo E mexe o seu corpo Fui na pista te ver dançar, e porque eu fui me apaixonar Esse jeitinho envolvente de mexer Também puder a atriz tão bela Me apaixonei de cara E eu preciso te deixar Eu te quero tanto Você é um encanto E é para sempre que eu vou te amar Um passeio bem legal, se joga nesse passo doido Muito louco, uou, uou, e mexe o seu corpo E mexe o seu corpo Um passeio bem legal, se joga nesse passo doido Muito louco, uou, uou, e mexe o seu corpo E mexe o seu corpo Pedro Choque, Pedro Choque O estouro do rock Ei, ei É show Não, 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 não Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou O meu amor E agora aguenta Você só usou, meu amor acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu quis foi te fazer feliz, esse amor não existe mais Acabou, é o fim do nosso amor São cinco da manhã, tomando meu chanto E as gatas na piscina, não quero mais me divertir São cinco da manhã, tomando meu chanto E as gatas na piscina, não quero mais me divertir Mais me divertir E o amor está no ar, eu preciso ter você Volta pros meus braços e vem me aquecer Cadizãs entre nós dois, deixa as nuvens aparecer E o céu está escuro e eu preciso Você só usou, meu amor acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu quis foi te fazer feliz, esse amor não existe mais Acabou, é o fim do nosso amor São cinco da manhã, tomando meu chanto E as gatas na piscina, não quero mais me divertir São cinco da manhã, tomando meu chanto E as gatas na piscina, não quero mais me divertir Mas me divertir Mas me divertir Me usou, me usou, meu amor Me usou, meu amor, não dá mais pra aguentar Você só usou, meu amor acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu quis foi te fazer feliz, esse amor não existe mais Acabou, é o fim do nosso amor São cinco da manhã, tomando meu chanto E as gatas na piscina Quero mais me divertir São cinco da manhã Tomando meu chão E as gatas na piscina Quero mais me divertir Mais me divertir Oh, não Pedro Choque Pedro Choque O Estouro do Rock Eu sou só um beijo Eu logo ficar Fim apaixonado Querendo te amar E quando te olhei Parado, virei Já imaginando Mais dois no lugar Por isso estou aqui Te pedindo pra casar E ao teu lado É o meu lugar Sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Você apareceu E fez tudo mudar E amor infinito Com você quero casar E amor infinito Pra sempre irei chamar E amor infinito Com você quero casar E amor infinito Eu sempre irei chamar E amor infinito Eu sempre irei chamar E apaixonado 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 Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E olha essa máquina, segura essa bancada Eu sou do choque sacudindo a mulherada E vem no meu swing, no meu chocão Eu sou do choque sacudindo o porroso Ninguém vai ficar para E a galera tá chegando, tá curtindo o sonho lá Eu fico olhando daqui E as gatinhas tão gostando, tão gostando, vem curtir Quando a gente toca a mulherada, fica louca Louca pra beijar na boca Eu disse, quando a gente toca a mulherada, fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada, fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E olha essa batida, segura essa bancada Eu sou do choque sacudindo a mulherada E vem no meu swing, no meu chotão Eu sou do choque sacudindo o morroso Ninguém vai ficar para E a galera tá chegando, tá curtindo o swingá Eu fico olhando daqui E as gatinhas tão gostando, tão dançando, vem curtir E quando a gente toca mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Cooper eu disse quando a gente toca mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E quando a gente toca mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado Música 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 Música